Senhora... Papia, senhora, papia! Você não sabe como me explica, senhora, de esta maneira um... um pork chop? Um pork chop? Não, senhora, em meu país não estou mais a comer carne de porco, senhora. Nada, nada com pork chop, senhora. Não estou a comer pork chop, senhora. Não, senhora, estou comprando... Como é possível? Um pinda? Um pinda? Não, tampouco, senhora. Eu não estou a comer pinda, mas eu estou subindo em prisão, senhora. Não estou a comer pinda, senhora. Um gay. Um gay? Um gay? Sim, na próxima vez, senhora, nós não temos um gay aqui, sempre um colombiano, estricabanos. Senhora, não estou a comer, senhora, senhora. Para senhora, agora, eu tenho um aspraque, senhora, eu tenho um aspraque, mas eu tenho uma família de mim também foi em Bagdad. Então, eu tenho que ir para o aeroporto, porque agora, senhora... Senhora, não estou a comer, senhora, mas eu tenho um acroque, senhora, mas eu tenho um acroque, senhora, mas eu tenho um acroque... E senhora, a ver? Senhora, a ver? Senhora, a ver, senhora, agora aqui eu tenho um primo vai buscar, aí agora no aeroporto, e depois eu tenho um aspraque para eu ter um reunião, aí em outra banda, senhora, não me vou ficar com a faculdade, senhora. Então, senhora, eu não quero curar o senhor, mas senhora... Vai! Agora, senhora, você sabe? Me dá para ir, mas não tem um problema de casa aqui, bom? Não, senhora, eu tenho que ir para casa de morrer, mas eu tenho que morrer de casa senhora. Mas senhora, eu tenho que... Vai! Vamos! 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 Mãe, ahnã, olha a cor, então. E voa-me corraxia, tem que soltar na bloc. Quem está aí na fiesta? Ela não se regaia, sério? Unta da sal, ahn? Vamos na fiesta, se acabo, vou pra pretender com o bom da sal. Outra pessoa já vai a pinta, me tirá-lá. Ai, não! Me dá a rir, não. Ei, corra, lá porém. E ninguém é a de seis, não é? Não, não, não é? A corra, só me mirar, por isso. E aí, eu vou te dar uma olhada. Você está na porta, não? Olha que família, eu vou te dar aqui. É só porque eu não vou te dar uma olhada. Eu vou te dar um pouco. Ei, mas, Edna, você não tem um advogado, não? Você tem um caso com a gente que está em casa. Eu não faço um caso, Elisette. Você tem que dar uma olhada. Você tem que dar uma olhada. Você tem que dar uma olhada para todos nós. Você tem que dar uma olhada para tudo que eu desculpe. Falou os lagamentos. É o meu coração que ele tinha mais pra ir... O meu coração que eu tinha que chegar a bairro e a minha mãe, eu não vou me dar uma olhada para ir lá embaixo, eu não vou te dar uma olhada para eu ver o que eu não me importo. Ah, bom dia. Bom dia. Ele tem que ser um homem. Você está chegando a mim. Você tem um homem que enfrentar o meu pai, minha mãe. Entende, Edna? A minha mãe não está abrindo, mas é o meu advogado. Que cunho, avogado? Da avogado, agora chamando. Ô, Yonchim, mamãe de novo me guarda, algo passa pra banhar posse. Ah, porque tá fora de essa onda aqui. Ou seja, essa onda aqui não tem mais tomada com mariquiado. Yonchim, você que me gusta de Bosnia e de Humber? A gente tem muito mal, e eu não sei se que a gente tem que me guarda, mas não sei se que a gente tem que me guarda. Mas a gente tem que me guarda e não sei se que a gente tem que me guarda. É isso aí, não é? É egoísta como você está. É egoísta. É egoísta. Ei, vai me conselho como eu não piensa a votar o último como eu não conheço. Até porque te promete. É egoísta, quê, vai te bater? Que tal? En ouro Reis que apoás. Ele ouulares que o entrega não simplify tentang dói? Bem, bem, bem... Um eb... Então não me pergunta. Ah, ok. Sol Service gente para eu não vi ai de já? Ionchi, sei não queionei com a mágo***v área. Que me shushigaude, por example? Como me atende um primo, tenho que dormir com um primo, um amigo para chegar para um primo. Que a gente é primo da... Pare a minha tira! Eu te não matarei, eu te não matarei! Pare a minha tira, vim! Ai 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 ai, que me chequei não? Ah, Neti, bonita roll! Bonita roll! Ah, então, que me chequei, como você pensa que não está aqui? Como que está aqui? Não tem nada de Boxe, não tem nada de Boxe. Ah, Tão é teu casado, não tem nada de Boxe. A gente disse que o povo estava lendo em mim. Não tem chance de olhar e não está controlada. Não tem chance de olhar, Tão é assim. Tem gente que se senta aqui. Tão é uma tira, não tem nada de Boxe. Ah? Não tem nada de Boxe. Ah! Não tem nada de Boxe. Eu te amo! Não tem nada de Boxe. Bih! Ei! Não há mais atenção... E aí? Eu vou passar a bateria? Tom? Quem me for aqui dá? Quem me for aqui? Mamãe... Amém, um... Mami! Abertura! Matakô, senhora! Matakô! Abusador? Então, não ta porta na boca! Não tem lugar nenhum de dar santa? Então eu não tenho nada para mim mesmo. Mas não tem respeito mas não tem lugar? É um dia que não está com a cultura, não tem nada. O homem tem um pouco mais, o homem tem um pouco mais. Seria, o homem tem um pouco mais. O homem tem um pouco mais. Com o cara de uma barriga, a roupa que você não tem. Você não está bem. Você vai ficar assim normal? Tente senhora, ninguém não me enxergue, não sabe. Mas eu vou me dar uma vez, mas eu vou me dar uma vez para você, a gente vai me dar um pouco mais de vida. Ah sim? Ah sim? Não está fácil, você está bem? A gente está contando a riqueza e bebida posto o tom da batalha. Ok. Sim. 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 Não tem que assistir. Peço de saber. Por quê? É. É. Sim. Esses podemos buscar para tudo o melhor. Claro, Words. Você não faz risco. Nós dobramosого de este ま então, mas eu coso aqui na classe aqui. Perce wine. Percebie? Você vai me fazer essa para o mesmo Brasil? Não. É isso que eu acho! Está virando corremos dentro. Para ver? É Deus! Não! Nada não está por nada no mundo. Nada! Ora, não é, mas é... Nada me dá como nervoso aqui. Isso que eu não compreendi, Leonci. O quê? Você tem de ver, Chica. Se você vai morrer, você vai morrer. O quê? O que é isso? 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 Eu estou falando de fome de paladar e vi que você quer fazer o trabalho. Então, eu vou te ver muito. Você pode me citar para o Tintan sobre o estrope, idiot. Abo, o que é isso? O que é isso? Eu não sei, eu estou com certeza. Não, eu não vou te ver. Eu compreendi que você tem o Tintan que eu te amo. Olha só no Tintan, eu compreendi que você tem o Tintan de mim. É bom senhora, agora eu vou me dizer Ame se te quebrou todo o costo em seu culo Roupir na minha mitad, posso ser feio que vai passar por dentro Quem? 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 O quê? Quem? O quê Ah, sim, dante, dante. Bom dia. Vem lá, cabrinha. Senyora... Vicente Miquel. Senyora... Gostava, senyora? Eu vou se pedir pra beber tatu. Pintame, não entende nada. Bacana, raci. E em costure, não contame que vai assim. Não vim enganhar-me nada. Misere, Miquel. Agora aqui. Nada que vem de sori. Sori, sori, despeda, 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 senyora. Senyora, eu vou se pedir pra beber tatu. Basta, ó. Mas muito coisa não violou, senyora. Hoje é dia, então? Senyora, uac, senyora, uac. Você que tem problema, senyora? Uac. Eu devinei três cenas e não vou dar cinco adicionantes. Gairo pra mim, senyora. Mas tu lhes dá gairo pra poder? Vou pedir a voz adi, minha senyora. Senyora, você me deve saber, é verdade. A verdade. Senyora, eu vou dar tom, vou cansar. Tom? Quer passar tom? Esse tom, tom, tom. Sim, quer passar tom? Senyora, na espalda vou pão cair. Tá comi tanto de vacilar. Tom? Sim, tá comi. Ame tanto de vacilar com você, senyora. Tom com água? Tom com água, senyora. Toma bisame. Vou botar carinho, vou botar amor, não botar nada. Deve divorciar, vou assentar. Ele vai buscar amor, mas tu dê meu amor, senyora. Que incrível. Que incrível. Boque bisame, tu toma canela astrame? Com que? Assiname, senyora. Com que? Que incrível. Senyora, a minha torta vai... Tur, 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 camina. Agora, senyora, o caminamento está perto. Parei que eu fazia isso. Tia, fiz. Que incrível. Quem chama? Se eu não vai gritar, eu diria, mas é que minha prima se reconhece com Tom e aqui que tem fêmea. Jesus. Ai, Dios. Picabos, ah? Toma que o nomeam, esta agora o matamos, ah? Morto, 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 morto. Agora eu vou com o Tom, como conseguir? Agora eu vou com o Tom, e vou com o какое de ser? Não é com uma senhora, não dá para a pista de não... Eu vim para estar dentro da sua vida, mas o Tom diz-a... Diz-a e diz-a... Incrível! Nascida mesmo senhor! Por fim manhã, puta mimama se foi ouro na tarde! Puta mimama! Sacanava puta mimama! Carina! Minideri! Minideri! Verdade, eu não estou ouro na minha vida! Minideri, eu não estou mais bonita! Meu domingo é que eu também estresse! Aqui na sua parte satanhao? Coitada e seja ouro! Boa tarde! Minideri! Minideri, av Vine em forgiven duas vezes! Eu não sei! Minideri! Minideri, porfight your own, Não tenho mais problemas. Você não vai me dizer que não vai. Não vai ter que me esqueça. É que você estiver comissária, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Já vou me mandar. Senhora, o que é isso? O que é isso? Não vai perder. É que você quer dizer que você não vai perder. Você quer dizer que você não vai perder o tempo? Você quer dizer que você não vai perder. Não, não, não! Meuar, meuar, oar, oar, eu tô comendo, meu menino. Seria nada mais de Deus, meu menino. A quanto é isso? Vou tomar suas casas, vou botar uma boleta, vou levar o meu futuro. Boa, meu amigo sabe, quando minha mãe não чувava muito, tudo o que precisava porque era me tivesse. Fico em casa, eu vou me picar. Meu cara, rapaz! Picar! Que merda que eu toque? Eu quero dar uma 18, 18 e 18, tu vaierman, você vai fazer? Certo, em casa de tinta, Liga pra nós isso, que machacota um pouco, o telefone... Shakira, Shakira, gai Shakira... É, bom... Aqui me taqueda, ué, passou, é ué que preta aqui, ta acaba, ué! Jeeeei! Não, menino, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, menino, não quero! Ei, 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 não me sabe o que eu me tico assim! Só que a gente ainda gosta de tipo, uma maneira de você mesmo, vai para aí, mano! Aqui me taqueda, ué, ué, a ué, como se que ta acaba? Não! Mas então, por favor, ainda não há uma explicação dos meus 50 mil euros! Mas eu te sei, mas vim para aí, gente! Então, quando eu vou te mirar aqui, eu não quero nada mais te ver com o tom! Minos 50 mil euros! 50 mil florins? Sim! Senhora, ué, tem uma grande industrialização, vamos compreender outra boca! Bom? Verdade? Eu vou tomar 50 mil florins, cerca de aqui? Sim! Bom? A ver como esta cena aqui? Mãe, meu velho defunto, avisava-me que quer reacucar-se para o fim de ano! Mãe? Sim! Eu me sei uns 50 mil florins, filha! Migo, é talento da filha, sabe? Mas vai ser que eu vou matou, mas vai ser que eu duma, mas é sério! Agora, não dura nem 24 horas, mas dá lá para o mundo! Agora, eu me ta busca 100, tudo o que eu me sou, e deve, tudo o que deve, mas vai ser que eu nunca vim, tá? Então, eu me dou 100, e aí, o que eu me dou 100, porque eu vou dar pra cá e mãe, tá é pra eu e eu tinha que te coelhar mais uns 100! Tintão, a gente tem que ter a mãe. A gente sabe que a mãe está malo em uma família que é só para a mãe. Quando a mãe morre, a mãe não tem que ter a mãe. Se eu me derrubar, a mãe não tem que ter a mãe. Se eu me derrubar, a mãe não tem que ter a filha. Tintão, você não me assinou? A senhora vai ser o rabo. Quanto é a senhora que tem que ter a filha? Dos. Um parte de minha mamãe ou um parte de minha tata? Abel. Abel? É um parte de minha mamãe da vida. É um parte de minha tata que tem que ter a filha. Ficame, amigas. Ficame conseguir a placa, chiquinho. Se eu não estou comprando, não é nada mais. Ficame. Bota a câmera, bota a câmera. Não vou deixar a câmera, não sei. Che PD? Chegarei mesmo? Chegarei mesmo? Chegarei mesmo? Chegarei mesmo? Chegarei um e PBASTA. Draco? Basta de 15. Chegareimente. Ficame, muito res! Ei, Theda. Sa Brexit! Você não pode dizer que é ridículo, mas você não pode dizer que é um maluco que você está na casa. Você é ful. O que é isso? Que é isso? Que é isso? Por que você está na casa, você está na casa? Você está na sua polícia? Não. Você está na minha vida. Agora, contando. Exatamente. Explica-me o que é que é que significa que é uma boa escrita. Não há alguma explicação, tinta, não? Como é que está me escribe, hein? É que eu tenho uma fantasia como é que eu escrevo uma novela. Está cansado? Agora, tinta e novela em seu capítulo final a liga. Preciso! Ai, me senti um mistério de subirmi... Mistério, mistério. Cuidado sim! Calma aí! Segura aí, na noite! Segura aí! Pelo significado que eu não fiz! Mami! Mami! Como que é que eu as professor? Mami?! Mami é quem faz? Como você estava no meu monstro. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Contrações! Uhhh... Sonido de paz As uvas Sãosfaz A ganze viagem E as uvas As uvas Muito bom Eu vou Eu vou Você tem o chão da casa, não vou cumprir Por O Todo 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 Tudo Amém. 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 Wat verdomme, die stomme muziek hier. Met de harte muziek, ik ben slapen hoor. Weet je hoe die harte muziek is? Die stomme muziek. Weet je hoe heet je zo? Gio ofzo? He? Einde muziek, joh. Luister. Luister, wat is dat probleem? Ja, die muziek is hard, ik ben slapen hoor. Ik ben er nog een weken. Kan je niet slapen? Nee, ik kan niet slapen. Oké. Ga naar huis. Ga naar huis. Pak je boelen. En een tasje. Ga naar. Allang terecht. Gevlieg. Luister. Weet je, hier een keer zo hou ik van dansen. Springen. En van alles doen. Als je niet kan, gaan weg. Doen kan, mag niet komen raken. Ga naar. Ga naar huis. Ga naar huis. Ga naar huis. Ga naar huis. Naar huis. Hooritee u. Boed. Olof. Ga naar huis. He? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não.